A CIDADE NO BRASIL Um dia se avarra, numa canoa bizarra, que se chama Velho Fado. Um dia se avarra, numa canoa bizarra, que se chama Velho Fado. Quando a guitarra trinou, pelo mar de Lézalé, Esse mar se revoltou, e rugindo perguntou, Que fazes aqui quem é? Esse mar se revoltou, e rugindo perguntou, Que fazes aqui quem é? Não receio o teu furor, Traiçoeiro e ferro mar, Sou a força e o valor, A ciência e o amor, Da arte de navegar. Sou a força e o valor, A ciência e o amor, Da arte de navegar. Já venci tuas Bruxelas, Sou esse saber fecundo, Que mandou as caravelas, Da cruz de Cristo nas velas, Dar novos mundos ao mundo. Que mandou as caravelas, Da cruz de Cristo nas velas, Dar novos mundos ao mundo. A CIDADE NO BRASIL